Salve, salve moçada. Eu fui convidado pela minha galera da Abramos para cantar duas canções. Eu escolhi a primeira, a música Mila, que é uma parceria minha e do Mano, em meados dos anos 90, na época ainda era Geremês no Batcorna, e a segunda é uma parceria minha no Tênis Adel Rey, Paulo Vascona, do Casanova, que se chama Fevereira, já é da minha carreira solo. Vou começar com uma versão exclusiva aqui. De Mila, no Piano. Tudo começou há um tempo atrás, na ilha só, destino te mandou de volta para o meu cais. Tudo começou há um tempo atrás, na ilha só, destino te mandou de volta para o meu cais. O coração ficou lembranças de nós dois. Como ferida aberta, como tatuagem. Eu e você, na ilha só, destino te mandou de volta para o meu cais. Eu e você, na ilha só. da ilha só, destino te mandou de volta para o meu cais. Eu e você, na ilha só, destino te mandou de volta para o meu cais. Eu e você, na ilha só. Eu e você, na ilha só, destino te mandou de volta para o meu cais. Eu e você, na ilha só. 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 Paulista na pista, gaúcha, bichos, tetas gerais De Recife, man, beach, ela é hit em Parintins Fevereira inteira, brasileira, gostosa, poderosa Ela só chega pra ganhar E não tem nada pra perder Seu jeito é de popstar Nasceu pra ferver Ela só chega pra ganhar E não tem nada pra perder Seu jeito é de popstar Nasceu pra ferver E usa das cores dos leões Usa das noites dos leões Sol, Saturno e Zelandes Vem, tira o chão pros pés Ela só chega pra ganhar E não tem nada pra perder Seu jeito é de popstar Nasceu pra ferver Ela só chega pra ganhar E não tem nada pra perder Seu jeito é de popstar Nasceu pra ferver Obrigado Valeu E não tem nada pra perder Aperta que tenha Beijo E não tem nada pra perder Aperta que tenha Dizendo a rockets Aperta que tenha Boa Ort quiser Aperta E E E C Al